Na sessão do dia 29, o vereador Jefferson Campos mostrou vídeos sobre projetos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Esportes da Prefeitura. O SET é um programa de esporte educacional que visa o atendimento de crianças e adolescentes que permanecem em período integral nas escolas municipais. Dentre seus objetivos, o SET busca oportunizar o contato do aluno com o esporte, proporcionando ampliação das ações motoras, o conhecimento cultural e contribuindo para a formação e transformação de valores. Jefferson Campos parabenizou o secretário Cláudio Brazão Macaé pelo trabalho que vem desenvolvendo à frente da pasta de esportes. Parabéns pela condição da Secretaria, parabéns ao vôleibol, campeão paulista, parabéns ao handball, que é uma referência internacional. São essas minhas considerações, presidente. Desejar boa sorte ao batelho na Liga Nacional, mas o que é isso, cada vez mais, o vencimento da cultura é a saída para a formação de uma juventude cada vez mais participativa dentro do nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado, parabéns Macaé e sempre com o apoio desse vereador. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto